Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, essa partida aconteceu em Buenos Aires em 1926 aqui numa partida entre Leopoldo Carranza e Alexander Alecchini eu quero agradecer aqui o Mário Bizord que fez a sugestão dessa partida lá pelo Instagram do canal Xadrez Brasil e então vamos dar uma olhada que essa partida aqui ela é boa e ela é curtinha também ela é interessante para aqueles momentos que você não está com muito tempo vamos dar uma olhada então nessa partida que ela é muito legal aqui o Leopoldo Carranza está jogando contra o Alecchini ele abre com o peão do rei, o Alecini responde com E5 cavalei em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5 o Leopoldo Carranza escolhe a abertura Rui Lopes aí ou espanhola o Alecini segue com A6, temos bispo em A4 cavalei em F6 pelo Alecini Roque e aqui D6 o Alecini desenvolvendo normalmente o Leopoldo Carranza já vem e solta um D4 aí bispo D7, torrinho E1 e B5 pelo Alecini até aqui tudo certo, o Leopoldo Carranza também está jogando impecável aqui todo mundo jogando bem bispo B3, agora o Alecini faz cavalo por D4 temos cavalo por D4, E por D4 e aqui o Carranza vai à luta aqui, faz lance E5, vai pra cima aí realmente temos D por E5, torre por E5, cheque e depois de bispo E7, Dama E1 eu gostei desse Leopoldo aí ele está jogando contra o Alecini, um dos melhores jogadores do mundo e está indo pra cima, ele está atacando com tudo mas agora o Alecini vai punir, vai castigar essa ideia do Leopoldo de já ir subindo a torre, dobrando torre e dama sem ter desenvolvido aqui as outras peças então o Alecini, jogador mais experiente com certeza e também um dos melhores do mundo, um dos melhores da história segue aqui com C5 temos agora bispo D2 e A5 aqui ameaçando prender o bispo do Leopoldo Carranza o Leopoldo segue com A4, um excelente lance e agora C4 atacando o bispo e aqui o Leopoldo poderia ir pra uma partida bem maluca jogando bispo A2 aqui se segurando um pouquinho não foi o lance jogado, mas depois de bispo A2 por exemplo, bispo E6 poderia seguir dessa forma, torre por B5 a gente teria uma partida bem maluca Roque, bispo por A5 poderia ter uma partida assim Dama C8, cavalo D2, torre E8 e aqui apesar do Alecini estar com alguns peões a menos dois com um peão a menos o Alecini tem um desenvolvimento melhor aqui as pretas estão com compensação pelo menos pelo peão gambitado mas aqui nessa posição ao invés de jogar bispo A2 o Leopoldo Carranza vai arriscar tudo aqui e faz o lance A por B5 e vai pra uma ideia muito interessante aqui ele sacrifica o bispo em B3 pra jogar bispo por A5 e atacar a dama do Alecini que tá defendendo o bispo aqui em E7 muito legal a ideia do Leopoldo Carranza o Alecini segue com C por B3 aceita o sacrifício ele ter aceitado o sacrifício é um mau sinal pro Leopoldo porque isso significa que ele já viu a solução a partida seguiu com bispo por A5 e agora o Leopoldo acredita que o Alecini está em maus lençóis porque a dama tá atacada como é que a dama sai defendendo o bispo agora mas o Alecini a gente vê agora o lance de um campeão mundial ele segue aqui simplesmente com B por C2 deixando a dama deixando a dama que é quem tá protegendo em E7 pode tomar a partida seguiu com bispo por D8 o Leopoldo captura então a dama e aqui torre por A1 essa era a ideia do Alecini o Carranza ainda segue jogando torre por E7 cheque mas depois de rei por D8 o Leopoldo se dá conta de que o seu ataque miou acabou o ataque aí não tem mais nada aí pra fazer e agora tem um cavalo atacado o peão tá capturando aí promovendo né ou pelo menos a torre também tá capturando a dama não vai ter como escapar então por isso aqui o Leopoldo abandonou a partida né não durou muito não durou 18 lances aí mas começou valente né começou de uma forma valente teve umas ideias legais mas o Alecini esmagou né aqui não dá mais né pessoal joga qualquer lance aqui cavalo D2 por exemplo aqui tá promovendo pra dama a dama das brancas tá protegendo a torre né então vai acabar perdendo essa proteção depois de cavalo F3 por exemplo dama por B2 aqui o Alecini estaria completamente ganho né dama por A1 dama por A1 cheque ainda dá pra salvar a torre né torre A1 mas depois de dama C3 o Alecini teria uma torre e um bispo a mais né fora o peão passado então realmente não daria pra continuar essa partida né belíssima vitória aí do Alecini castigou o Leopoldo né castigou muito bem aí né a gente dá pra ver nitidamente a diferença do nível de jogo de um campeão mundial pra um bom jogador amador né vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com e é isso né a gente vê uma precisão absurda do Alecini 98.4 não errou nada e aqui o Leopoldo foi prejudicado aqui ele cometeu apenas uma gafe né mas a precisão dele foi prejudicada aqui 19.8 porque a partida durou pouco né então aí o pouco que ele jogou ele fez um erro e aí foi suficiente pra Alecini vencer tá bom pessoal é isso se você gostou aí do vídeo deixa seu like deixa sua curtida se você gosta de vídeos de xadrez inscreva-se no canal ative o sininho pra você receber a notificação a cada vídeo novo e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço pra todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez no tabuleiro de xadrez jogo com os meus amigos